oi gente tudo bem com vocês aqui a niss sejam todos bem vindos três horas da tarde esta 11h pompom aberta ainda olha que coisa mais linda gente ela tá bem judiada né vou ter que dar um tratamento nela aqui ó mostrar pra vocês umas mudanças que eu fiz e uma pessoa especial que eu tô recebendo hoje aqui na minha casa ela veio lá de canoas vamos ver se alguém vai adivinhar quem é o meu coléus pink tá bem bonito daí aqui a gente está fazendo as troquinhas já olhamos tudo já almoçamos agora a gente vai comer uma sobremesa bem gostosa ali meu bebê ó da palmeira de madagascar e já preparei uma caixinha ó e depois eu vou lá na casa dela a gente faz as trocas né que tem outra florzinha linda dessa rosinha de sol e hoje solta uma delícia também ameno né então ventinho gostoso de outono ao céu bem azul um ventinho suave ai tá uma delícia e ali tá minha visita especial olha só a Márcia veio me visitar hoje obrigado pelo carinho pela atenção tudo maravilhoso é sempre um prazer um prazer te receber aqui em casa e agora a gente ficou sabendo que as gurias vão vir aqui passou uma moto bem na hora vai vir a sabrina ea fátima aqui nos visitar dela vai chegar aqui em casa e depois nós vamos lá para a Márcia a gente está louco para ver as gurias tudo muito lindo as folhagens então só vendo pessoalmente mesmo muito bonito o Liri está dando aqui o tá se despedindo a florzinha né é que tem os presentinhos ó a gente faz aquela troca de presente olha como está bonito esse senécio verde e aqui eu ganhei essa casinha gente olha que coisa mais linda condomínio que ela fez de madeira reaproveitada olha que linda a riqueza de detalhes apaixonada né e que coisa mais linda e aqui coloquei mais algumas plantinhas e aqui dentro eu tô sempre mudando né a gente tá sempre aqui já fiz umas colheitas ó para fazer mais lembrancinhas de aniversário aquele tijolo lindo ali que ela me deu também ó que lindo que tá troquei as plantinhas eu tinha colocado aquela a mini Bramélia mas ela gosta de umidade né Márcia e aqui ela já fez uma das artes dela para mim olha que eu pedi para ela uma sombrinha eu queria colocar no jardim e ela prontamente ó dei as ferramentas e ela já colocou ali olha que legal que ficou a gente não joga na natureza né e ali ficou feio aquele meu muro mas ela ficou o lascado aí já deu uma uma amenizada ali né nada vai para o lixo tudo fica lindo maravilhoso e o jardim encantado delas vocês já conhecem né diz ela que mudou tudo de novo daqui uns dias eu vou estar lá visitando e vendo as novidades e quando eu soube que ela vinha aqui também né gente tive que vir organizar tudo limpar deixar já é bonito deixar mais bonito aqui o elefantinho Márcia olha que eu te falei que eu tenho meu amor olha só que lindo uma graça botei ali mas ele até já tapou eu gosto de elefante ah tu quer levar uma jadeita também né depois não esquece ali de pegar a mudinha todos os bichinhos são bonitos né dá um charme né dá um charme aqui eu fiz esse arranjinho aqui na concha ó que eu ganhei um baldinho de conchinha ali eu coloquei um coelhinho não é por causa da páscoa ele já tá ali faz tempo mesmo aqui eu tentei fazer uma sombrinha né imitando a a fátima mas não ficou bem direitinho cada um com seus talento né gente não adianta um decora de um jeito outro decora de outro aí agora eu troquei as mesinhas pro lado de cá pra dar uma uma reorganizada né e uma uma florzinha ali dando aquela ali é aquela rosinha ali a vinca né tu viu que ela nasceu no meio do tijolo ali ó aqui outro coleus que tá lindíssimo e essa aqui que eu não sei se é uma huérnia uma orbeia nunca sei o nome ó tava arrastando no chão daí passei pra cá porque a bacia que tava aqui eu tive que refazer ela ó tava muito feia né muito e se ela tá cheia de botões tá ela tá sempre acho que o outro vídeo que eu fiz também ela tava com as flores abertas e agora aqui tá cheia de botões ó ela é muito bonita e ela gosta assim de ficar no tempo mesmo aqui eu coloquei as cadenas e essa bacia eu refiz ó juntei um monte de de mudas que já estavam bem grandes ó no vaso solitário né aí pra reduzir até um pouco do espaço essa é a bacia que eu tenho nem perto das da marcia mas ela já tá com desafio agora imagina só tu também sabe fazer do teu jeitinho tu sabe fazer pra próxima visita ela tem desafio gente eu vou dar o substrato vou dar a bacia as pedrinhas e ela vai pegar o meu jardim ela vai fazer uma bacia daquelas pra mim aquelas que só ela sabe fazer ó agora tá mudando a posição do sol tá mudando a intensidade do sol essa linducha aqui ó tá se restabelecendo né que caiu uma antena em cima dela ali destruíram ela coitada o bom que vai vir as cores né do inverno é as cores do outono e inverno são as mais lindas esta perna aqui ó que eu decapitei e troquei de vaso aqui não tá nem mostrando a beleza dela no vídeo ó mas ela já tá pegando uma cor e eu postei uma foto dela lá no instagram ai como ela ficou linda ai deixei as mesinhas aqui pra mudar um pouco o Murilo já comeu dois moranguinhos tem mais um ó aqui abriu a azulzinha que a Marcia também tem ó é apaixonada e sempre tem os cantinhos da bagunça né gente não adianta hoje ela perguntou se foi eu que pintei aqueles corações ó eu que pintei ficou linda pra dar um um charme né essa aqui também ó essa roxa linda que é a é tão drescante a onda do mar é cheio de florzinha hoje ó e ela gostou do lugar é aqui ela tava ali ó pegava mais sol nesse canto aqui pegava bastante sol aí eu virei ó ela já respondeu né a minha mesa também eu tô com vontade de tirar esse sombriche eu já tirei do outro lado não sei se eu não vou tirar esse aqui também é de repente eu não preciso mais porque já tem uma sombrinha legal né essa aqui tomou conta tapou até os olhos da boneca ó a cabeleira opa a gente tava separando mudas lá tem que fazer mais lembrancinhas que tá bem pouquinho agora e sempre tem que ter porque o pessoal sempre encomenda essa aqui eu troquei de vaso olha que linda que ela ficou é a trigona né parece que é euphorbia trigona rubra é os nomes são complicados né é aqui também troquei de lado virou tudo com vento esparramou aí eu coloquei encostado nessa coluna ó pra ver se não vira né essa aqui eu tenho que dar uma mexida que eu vi que ela tá bem seca e tá tem uma ali que eu acho que tá com coxonilha mas é bastante serviço né gente o jardim é assim ó se quer um jardim bonito constante mudança né Marcia transformação a Marcia que eu digo ó porque ela tá sempre mudando dela a minha chaleira ontem tava assim e sempre novas ideias né verdade e eu virei ó desse lado olha como tá lindo e eu só podei né tem um vídeo que eu fiz só fazendo a porta dessa chaleira e olha como ela respondeu ficou linda demais né a bacia ali também de cactos tá linda é essa aqui tá sempre linda são uns cactos graúdos com saúde né como ela gostou desse canto aí mesmo muito bonito esses aqui que ainda não tive tempo ó cada vídeo que eu faço eu digo que eu vou tirar desses vasos que ressecou demais mas ai tudo é tempo né gente agora tem o neto daí a gente quer dar atenção pro neto aqui ó outra onze horas pompom que linda né essa pele também eu quero dar uma olhada mas é todo momento que a gente vai olhar é um balde de folha seca de sujeirinha de de inso né de matinho esse varal também ó essa aqui eu decapitei coloquei hoje no solzinho ó eu esqueci o nome dessa aqui é tanto que as vezes a gente esquece é essa panelinha tive que refazer porque ela não tem furo ó daí não dá pra deixar no tempo muito assim pegar chuva já era né então tá vou ficando por aqui um abraço a todos obrigado pelo carinho pela atenção e lá pelo dia quinze dezesseis nós vamos lá na Márcia visitar a casa dela e jardim dela então tá um abraço a todos no coração fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo um beijo no coração tchau tchau